A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Como vencer o medo e diminuir o estresse? É possível? Sim. Fica comigo até o final, que você vai ser uma pessoa que vai enfrentar seus medos e você vai descobrir como diminuir o estresse. Isso é fantástico. Vamos lá. Queridos, o medo tem impedido muitas pessoas de avançarem na vida, de galgarem em lugares altos. O medo paralisa algumas pessoas, fazem outras retrocederem. E por que esse medo vem de forma fóbica, fazendo você parar? E o interessante é que na primeira carta do apóstolo João, ele diz assim, que o perfeito amor, que o amor aperfeiçoado, ele lança fora todo o medo. O medo é algo que veio, é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. O medo quando ele vem, que ele paralisa, você não sabe o que fazer. Mas, ei, quando você tem medo, em quem que você está pensando? Por isso que o perfeito amor, não um amor egoísta, não um amor egocêntrico, não um amor narcisista, não uma egolatria, mas um amor ágape, que faz você pensar no outro. O medo só vem porque você quer se livrar de alguma coisa, então ele vem, você fica com medo de quê? Que aconteça algo com você. Mas o perfeito amor faz você entender que você veio para ser uma oferta em favor de seus irmãos. Então, chegou a hora de você vencer o medo. Como que vencer o medo? Amando de forma sacrificial. Amando como Jesus amou. Não é esse amor eros, de um homem para mulher. Não é o amor fileos, de fraternidade, não. É o amor ágape. E como que diminui o estresse? E as pessoas estão com estresse lá em cima. Porque existe um hormônio dentro de nós chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas existe outro chamado cristisol, que é o hormônio do estresse. Quando diminui o ocitocina, aumenta o cristisol, que é o hormônio do estresse. Como que eu produzo esse hormônio? Quando eu ajudo pessoas, eu recebo uma descarga de ocitocina. Aumenta o meu ocitocina, que é o hormônio do amor. E diminui o cristisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu abraço pessoas. Quando eu toco pessoas. Quando eu sirvo pessoas. É o mesmo hormônio quando a mulher ganha um neném. O bebê, ela recebe uma descarga de ocitocina. Ei! Sabe por que você anda estressado? Porque você só olha para você. Se você estiver com mil pessoas, olhando para você, o único rosto que você não vê, é o seu. Sabe por quê? Porque você não nasceu para olhar para você. Você nasceu para olhar para os outros. Selfie é invenção nossa. Ei! Chegou a hora de você cumprir a sua missão. Olhando pessoas. Ajudando pessoas. Ei! Existe uma sensibilidade. Que você pode ouvir a angústia que não foi verbalizada. E ver a lágrima que ainda não rolou. Tem pessoas que estão se suicidando e depressivas do seu lado. E você está com medo. E você está estressado. Porque você está pensando em você. Mas quando você pensar no próximo. Você não vai ter medo. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Alguém disse assim. Ah! Mas você tem que ter um pouco de medo. Você tem que ter prudência. Jesus disse. Não tenham medo. Temer e temor são duas coisas diferentes. Não temas é não tenha medo. Temer a Deus é respeito. Não temas é não tenha medo. Você vai respeitar Deus. Ter o amor de Deus. Mas você não vai ter medo. Porque você confia nele. E você veio nessa terra. Para ser uma oferta em favor dos seus irmãos. Vença seu medo. Diminui o estresse. E ajude pessoas. Tem gente do seu lado que precisa de um abraço. Tem gente do seu lado que precisa de um aperto de mão. De um bom dia que sai da sua boca. E você tem medo. Você tem tanto medo que você não consegue dizer eu te amo para sua esposa. Você tem tanto medo que você não consegue dizer eu te amo para seu marido. Você tem tanto medo que há muito tempo você não consegue dizer eu te amo para seus filhos. Sabe por quê? Porque você só pensa em você. Você tem tanto medo e você diz o que vão pensar. Ei. O que vão pensar não paga suas contas. Libera o amor que está dentro de você. Vença esse medo. Vença essa arrogância. Porque você está sendo arrogante. em segurar só para você aquilo que Deus colocou dentro de você para ser transbordado na vida das pessoas. Não seja egoísta. Não guarde dentro de você aquilo que Deus quer que você coloque para fora. Existem riquezas de amor dentro de você. que o mundo precisa ouvir e ver através da sua vida. Se esse vídeo tem sentido, deixa aí seu like. Faça seu comentário aí. Liga de que você deve estar falando. Compartilha com cinco pessoas em forma de amor. Vença o medo agora aí. Compartilha com cinco pessoas no seu WhatsApp. Grupo de WhatsApp lá no Facebook. Compartilha lá. Fique com esse vídeo. Até a próxima. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça.